Música Cerca de 700 presos do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul foram liberados hoje pela manhã para passar o Natal com a família. Da casa do albergado saíram 160 detentos. Pelos corredores desta unidade do semiaberto foram mais 46. Deste presídio feminino, cerca de 50 mulheres puderam deixar as celas. A liberdade por tempo determinado é a licença de Natal, um benefício previsto para uma minoria do sistema carcerário. Mato Grosso do Sul tem 11 mil detentos. Ao todo, quase 700 presos conseguiram a licença. De hoje até o dia 2 de janeiro, eles têm o direito de ficar em casa com a família. É uma espécie de reconhecimento da justiça pela forma com que essas pessoas têm cumprido as penas. São os presos que têm um bom comportamento no sistema penitenciário, que estão indo na progressão de regime, no semiaberto, no aberto, que são avaliados no período durante o ano inteiro. E aí eles têm preços requisitos para poder ter esse direito, dessa liberdade para visita natalina. Em 2008, quando a justiça autorizou a saída de 300 presos, 11 não voltaram às unidades do semiaberto. Os presos que receberam a licença de Natal devem voltar para as unidades penais até às 7 horas da noite do dia 2 de janeiro. Aquele que não retornar dentro do horário estabelecido será considerado foragido.